Música Eu participo aqui da exposição há quase 40 anos, né? Eu participei das Pés das Rosas, a exposição e muito. Era muito diferente, mais primitivo, hoje em dia está mais moderno, né? E mais organizado, né? A organização hoje está bem melhor do que antigamente. Mas excelente, esse ano até achando, talvez ficar depois da pandemia, né? Nós ficamos parados muito tempo e agora não, voltou e voltou bem. Música Música Bom, o pessoal está muito animado, né? Estão com muita esperança de venda. O espaço está muito bonito e estamos aqui esperando o povo. Música Música